Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da Lave Seca Smart VC3 11kg Cara, essa é uma Lave Seca com sucesso assim, absurdo a galera tem recomendado muito é uma Lave Seca inteligente da LG então foi por isso que eu quis trazer aqui no canal, pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais e sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço tento encontrar aí o melhor preço do Brasil, e aí eu deixo um link de referência pra você aqui na descrição pra você poder acessar, conferir todos os detalhes, olha a ficha técnica dela, olha todas as informações se você adquirir a sua, depois você volta aqui e compartilha com a gente a sua experiência conta sobre tudo, vai ser muito legal saber de você, e também você compartilhando aí a sua opinião você vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal, e isso é muito positivo se você também já possui ela, comenta porque vai ser até mais legal, porque você já vai estar utilizando ela há muito mais tempo então você vai saber de tudo dela, tá bom? mas é uma lavadora de muito sucesso, foi por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais ela possui como principais características deixa eu só falar o código dela porque vocês sempre me pedem, né? CV7011WS4 principais características o IDD, que seria um sensor inteligente que reconhece todos os tipos de tecido provavelmente você já deve ter passado pelo problema de utilizar uma lavadora ruim e aí as suas roupas estão estragando muito rápido abrindo o furo desgastando desbotando e às vezes são até roupas que você pagou caro assim e você acha que a qualidade do fio a qualidade do tecido da roupa mas não é é a qualidade da sua lavadora quando você tem uma tecnologia uma lavadora que não tem tecnologia de reconhecimento de tecido ela pode lavar desde um tapete até a camiseta mais sensível que você tem que você gosta mais do mesmo jeito então não adianta só você ter um milhão de funções se você não reconhece o tecido que a lavadora tem então o reconhecimento de tecido é uma coisa assim extremamente brutal faz uma diferença sensacional você tem o Turbo Wash que seria a lavagem completa em 59 minutos então você lava mais rápido gasta menos água gasta menos energia você tem o Stream que seria roupas já higienizadas em até 30% menos amassadas isso dá uma diferença também na qualidade final da sua roupa você tem o Burger Capas que seria compacto com maior capacidade a parte interna dela é muito bem construída muito bem projetada até por causa da tecnologia de reconhecimento de tecido então você tem muito mais aproveitamento você consegue colocar muito mais coisa e dar uma qualidade assim extrema para a sua lavagem ela também faz parte da linha LG FemQ que é a linha smart da LG a linha inteligente você consegue monitorar e operar a sua lava e seca via Wi-Fi com o aplicativo da LG FemQ então você vê que essa é uma lava e seca com muita tecnologia foi por isso que eu quis trazer esse modelo para você conhecer mais para você saber um pouco mais sobre ela e não é à toa que ela faz um sucesso tão absurdo é muito bem recomendada a galera tem gostado muito, muito desse modelo mesmo foi até por isso que eu quis trazer um vídeo aqui então se inscreva aí no canal clica no sininho ative o sininho de notificação deixa o like compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho dos seus amigos quem sabe aí você não ganha uma lava e seca dessa de presente de alguém que gosta muito de você e várias pessoas já me relataram vários sucessos em compartilharem os vídeos do canal tá sempre que você compartilha também você ajuda o canal a crescer e esse é o seu presente para mim ajudando o canal a crescer compartilhando mais pessoas chegando a gente consegue trazer mais informação de qualidade para vocês aí que gostam do mundo da tecnologia e gostam de saber sobre os principais lançamentos bom, o link está na descrição acesse, confira se garantir a sua bota aqui compartilha com a gente obrigado e até mais tchau, tchau